Período de férias e na cidade cortada por dois rios, uma das diversões das crianças e adolescentes são os refrescantes banhos em balneários. Mas com o aumento do volume das águas por conta das chuvas, todo cuidado é pouco. O Corpo de Bombeiros alerta para os riscos de afogamentos. Só no ano passado, 56 pessoas morreram afogadas no Piauí. Isso, tem Rio Parnaíba, Rio Puti, mas nós também temos várias lagoas aqui na cidade de Teresina. E no estado inteiro, nós temos bastante balneários que propiciam, são convidativos, só que oferecem um grande risco de afogamento. Nas áreas dos rios, onde há dragas que retiram a areia do leito, o perigo é ainda maior. Na verdade, a causa principal do afogamento é sempre porque as pessoas entram em pânico. Eles entraram em pânico porque caíram no buraco e não conseguiram sair desse buraco. Porque, na verdade, esses buracos causados por essas dragas também causam aqueles redemoinhos. E acaba acontecendo o afogamento, ingerindo bastante água e acontecendo o afogamento. Foi no local onde há uma draga que dois irmãos morreram afogados. Samuel, de 15 anos, e Anderson, de 16, moravam no povoado Torrões, próximo ao balneário Alegria. Eles brincavam no rio quando um deles começou a se afogar. E o outro, ao tentar socorrer, também se afogou. Um dia do mês, eu perdi meus dois filhos. Só tinha três, pedi dois. Todos dois no tamanho. Os meus meninos eram bons demais. O bichinho já me ajudando, trabalhando. O mais velho, ele me dava uma força muito. Era o que fazia para o lugar, mas eu fazia as compras. O mais novo não era muito assim de serviço, não. Mas era um menino que ficava dentro de casa direto. Andava na rua, era um menino. Todo mundo gostava deles aqui.